Oi, esposa da aula, tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô com frio, frio, frio! Ai, mas eu tô bom, tô bom com esses textos também. A turma do meio do mapa pra cima ainda tá passando calor, mas do mapa pra baixo, querida, a metade tá sem tomar banho. Mentira, bom, eu não sei, mas eu acredito que, olha, eu não coloco a mão no fogo pra vocês, não. Tô colocando a mão no fogo nem por mim, fubá. Ontem eu pensei três vezes pra tomar banho. Ua, porca! Mas antes de abrir, se inscreva, fubá do céu. Tô tão feliz, olha, que tá chegando um monte de gente aqui. E cada dia tá se inscrevendo mais gente, mas tem uma jaguarada que parece que acaba com a minha felicidade. Chega a cair minha pressão, fubá, de ver. Não sei se você assistiu, não se inscreve. Se inscreva, não seja coração peludo. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube mandar mais dígitos pra vocês, que ele vai ficar louco de feliz e vai falar assim, assistiu esse, eu vou mandar esse também, vai que assista. Aperte o sininho também, fubá, pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo. E vamo que vamo, fubá, abrir. Primeira que veio, fubá, ela é da Maria Luísa lá de São Paulo. Vamo ver o que que tem aqui, Maria do céu. São Paulo, São Paulo. Viu? Não sei se tem São Paulo de outro lugar. Vai ter um São Paulo perdido em algum, né? Ai, meu Deus, o que será que tem aqui? Calma lá. Pera aí. Agora vai. Vamo lá, fubá. Vamos abrir a porta da esperança. Ai, tem uma cartinha aqui. Vamo ver. Ai, que cartinha bonita, fubá. Tem um passarinho aqui na carta. Cheio de borboleta. Cheio não, tem duas. Mas é duas grandonas que já enche. São Paulo, 12 de julho de 2021. Querido fubá, estou mandando umas coisinhas para você e para sua mãe. Não repare na simplicidade, mas estou enviando com todo carinho. O importante é nós estarmos juntos, gente. Não existe presente simples. Existe o presente que vocês mandam pra mim. Eu adoro todos. Agradeço por você fazer parte dos nossos dias, trazendo alegria e leveza. Te adoro, fubá. Ai, eu também adoro muito vocês. Vamos ver o que a Maria Luísa mandou. Ela mandou essa borsinha aqui, fubá. Que é aquelas borsinhas da gente colocar as moedas, né? Põe debaixo do sovaco aqui, ó. E vai embora pro mercado. Da hora que a gente tá distraído, o ladrão vem por trás e faz assim, ó. Chega a roçar o zíper do sovaco da gente, assim, ó. Gente que grita, socorro! Mas ó, fubá, não é aquela de dinheiro, não. É uma borsinha de... Olha! Foi desdobrando, aí fomos conversando. Ó o tamanho. Gente, que finíssimo, hein? Como estamos? Me senti com a bolsa do gato Félix agora, fubá. Quem sabe do que eu tô falando, já sabe, né? Tá no grupo de risco. Ela mandou esse chocolatinho aqui. É chocolate? Ovo maltine é chocolate? O que que é ovo maltine? Ah, é de comer. Eu acho que é chocolate. Ela mandou esses dois suflers aqui. Ai, que chique! Esse chocolate some na boca da gente, né? Mas a hora que a gente veja, a gente come até o pacote. Se abusar, a gente lembra até o prazo. Mandou esse sabonete líquido aqui. Ai, que finíssimo, gente. Toma banho com sabonete líquido. É se sentir demais a Isadora Regina, né? Só faltou a banheira pra me jogar por cima, assim, ó. Brincar de monange, igual a Xuxa. Mandou esse bonézinho aqui, ó, pra mãe caminhar e não pegar sol na testa dela, coitada. Nossa, mas esse boné aqui é ótimo pro frio, Fubá, olha só. É de pelúcia. Foi arrancado do lobo de uma ursa chilena dos Alpes Suíços. Mandou essas meias aqui pra poder tá esquentando meu pé em épocas de friagem, que é algo que tá acontecendo hoje. Tô até gordo de brusa aqui, Fubá do céu. Essas meias aqui de silicone pra tá colocando no carcanhar da mãe, coitada. Que tão mais parquido que coração de mulher que leva chifre. Mandou esse sabonete da Dove aqui pra poder hidratar o meu corpo, a minha pele. Cotovelo não fica branco, né? Pobre, tão bonito ter cotovelo branco, daí pega. Lembre a mão, passa o busto no cotovelo e beijo, beijo, né? Já hidratou. E mandou esse negócio aqui, ó. É um palmo livre de fazer caixas no cabelo. Gente, não liguem pro meu cabelo falando nisso, porque eu tava de toca, só tirei pra fazer um vídeo aqui pra vocês. Meu cabelo do meu tá um regaço hoje. Maria Luísa, um beijo, minha querida. Muito obrigado pelos presentes, adorei. Muito obrigado por estar junto comigo, viu? Eu fico muito feliz. Deus abençoe. O próximo fubá, ele é... Ai, caí no aqui, senhor. É da Lina, lá de São Lourenço da Serra, São Paulo. Vamos abrir aqui pra ver o que que tem, gente? Nossa, nem sabia que existia uma cidade em São Paulo chamada São Lourenço. Abriu, fubá. Peraí, o que que é isso? Peraí, tem uma cartinha. 5 de julho de 2021. Olá, fubá e família. Hoje está nublado aqui em São Paulo. Adoro quando vocês falam que o jeito que tá o tempo da cidade do Céus. Eu fico imaginando. Querido fubá, seu canal é um bálsamo, uma alegria e uma terapia pra todos nós. Acompanhei seus dias de luta contra o Covid e, enquanto isso, fiz eu mesmo esses cachecóis pra você e pra mãe. Ai, gente, ela mandou cachecol. Vamos ver. Nossa, e mandou perfumado ainda, querida. Tá cheirando de longe. Deixa eu mostrar pra vocês os cachecol. Tem esse daqui, ó. Ai, que gostoso. Olha lá, gente do céu. Nem deu nó direito. Gente que caiu aqui. Eu já me senti a Isadora Regina. E mandou esse daqui também, fubá. Ai, bonitinho. Eu me senti no francês agora. Ai, gente, super combinou. Ai, adorei esse cachecol. Nossa, coisa quente. Chegou de estrancar a garganta. Esse aqui eu vou ensinar pra mãe aquele meme da internet que passa assim na garganta e faz assim. Vocês já viram? Ai, fubá, se eu fizer um negócio desse. A mãe me surra com tudo quanto é coisa que tem pra dar a casa. É várias, chinelo, pedaço de pau, pedaço de fio, cano de chuveiro. Porque a mãe é capaz. Lina, um beijo. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pelos presentes, viu? Ai, já me senti até mais quente de colocar um pouco o cachecol. Esteja sempre achando comigo aqui. Próximo, fubá, é esse daqui. Da Belinda, eu acho que é isso o nome. De Curitiba, Paraná. Vamos abrir aqui. Só dar uma lembidinha aqui com o estilete que já que abre, boba. Tá abrindo aqui, fubá. Tá abrindo, olha lá. Meu Deus de as coisas. Pera aí. Vou ter que passar pra cá pra poder ir puxando. Mas antes é uma cartinha, né, fubá. Fubá, espero que tudo esteja correndo bem com você. E que já tenha se curado do Covid. Pois precisamos de você pra nos alegrar. Ai, gente, eu também preciso de vocês pra alegrar eu. Urgente, ainda preciso de vocês todo dia, viu? Não adianta vir hoje, daqui uma semana, voltar que nem cachorro pernigueiro. Quero vocês todo santo dia aqui me vasculhando esse canal. Beijo, beijo, Belinho na rocha. Vamos ver as coisas que vem, então. Olha, ela mandou esse daqui, o que que é? É uma mantinha de casal, fubá do céu. Pra deixar eu bem quentinho nesse frio. Ai, que delícia. E essas mantidas de dia, tudo gostosa, né? É fininha, mas esquenta, que parece uma fogueira de São João. Mandou esse marshmallow colorido aqui pra me queimar na fogueira. E depois comer, nem que grude no céu da boca. Ai, que delícia. Mandou esse pão de mel aqui, fubá de estrelinha. Veja de perto pra vocês. E deve ser uma maravilha isso daqui, né? Ai, se fosse vir experimentando as coisas, eu já tava até mordendo. Mandou. E o que que é isso aqui? Batata na brasa. Nunca vi isso. Já vi batata na panela, batata no prato, batata na boca, batata na tripa, batata na guela. Eu só não posso falar o outro caminho que foi essa batata. Porque esse aqui é o canal de família, fubá. É sim. É o canal longo de família. Aí já precisa experimentar urgente essa batata. Ai, e ela mandou um conjunto de tampas pra tapuér, fubá do céu. Até aquelas que estica e grudem corqueta pro air. De repente, se receber aquelas visitas fofoqueiras que ela tá falando demais, você estica e tampa a boca dela também. Você só vira ela pelo ombro assim, ó, põe no rumo da porta e empurra. Daí você canta. Ele lembra dessa música, já sabe, né, querida? Tá no grupo de risco. Ela mandou... Nossa, mas eu vi o comercial disso aqui ontem. Os salgadinhos de queijo, fubá, que aparecem na televisão. Como que chama isso aqui? Chezite. Ai, Deus, é uma delícia, né? Hum, já precisa experimentar urgente. Se for gostoso, eu como até na mistura com arroz e feijão. Mandou essas balinhas de banana que tem açúcar em volta? Gente, não tem quem não gosta dessas balinhas de banana, né? A gente senta pra assistir uma novela, alguma coisa, come uma, come outra. A hora que vê, você tá ali, ó, passando a mão no saquinho. Você vai olhar, você comeu tudo. Daí você fica com cara de belingüente pensando, meu Deus, por que que eu comi 48 balas, sendo que eu nem tava com fome? A gente não fica assim, fubá. Mandou esses prestígio, ó, prestígio branco e prestígio normal. Mandou essa bucha de lavar as costas, lavar tudo que tem aqui atrás, né? Se eu ficar com a costa cheia de carepa agora, pode ser envergonhíssima, porque eu tenho com o que limpar. Mandou essas cunheta de pau de mexer as coisas. É bom que não risca a panela da gente, né? É uma benção esses negócios aqui. Mandou mais esses dois negócios aqui, torrone, que chama, né? Nossa, mas é tão gostoso. Essa aqui é outra coisa que eu pego, vou mordendo, vou mordendo. Na hora que eu vejo, já tá tudo no meu bucho. Mandou esse biscoitinho sabor limão, que deve ser uma maravilha de gostoso. Mas isso aqui com chazinho, fubá? Ai, vai que vai, querida. Mandou esse chocolate, 60% de chocolate, quer dizer, de cacau, né? Com cereja pro meio. Isso aqui é uma maravilha, né, fubá do céu? A gente come como quem não quer nada, engorda de inocente. E mandou esse docinho aqui, ó, que ele chama beliscão. Eu tinha uma professora que beliscava a gente, fubá. Se a gente fizesse alguma coisa, ela era uma professora unhuda, pegava a gente aqui pela nuca e fazia assim. Chegava a estralar o corinho da gente. Eu devo ter um buraco na nuca só depois de ela fazer isso. Então tá na cavocar aqui. Belinda, um beijo. Adorei as coisas que você mandou. Algumas coisas eu vou deixar pra experimentar no vídeo. Outras eu já vou comer hoje mesmo. Se abusar, não dura até amanhã. Muito obrigado pelo carinho e pelos presentes, viu? Um beijo no seu coração. O próximo, fubá, esse daqui, ele é da Débora, de Ferraz de Vasconcelos, São Paulo. Vamos ver o que a Débora mandou aqui. Só dar uma lembidinha aqui que já abre. Pera lá. Tá abrindo, fubá, tá abrindo. Vamos ver aqui. Ai, meu Deus. Olha, batendo o zóio, não parece um piru? Mas espera aí, vamos ver a caidinha. Ai, que caidinha bonita. Olha, cheia de rosinha, fubá do céu. Fubá, espero que goste. Muita saúde e sucesso. Débora, Carla e Oliver. Ferraz de Vasconcelos, 12 de junho de 2021. Vamos ver o que que é aqui. Ai, senhor. Ai, fubá, que belezinha. Olha lá. Uma amiguinha para as outras capivaras. Vai, que bonitinha, fubá do céu. Ai, que pecadinho. Bem zoiudinha, fubá. Deixa eu arrumar a orelhinha dela aqui. Olha, dá até dó. Olha, tá com o pelo penteadinho, fubá. Não veio tudo esturricado. Ai, que belezinha. Débora, Carla e Oliver. Um beijo no coração dos seis. Muito obrigado pela capivarinha, viu? Adorei. Olha, gente, veio até com um coraçãozinho aqui. Que bonitinha. Já vou colocar ela aqui para pegar amizade com os bichos, fubá. Gente, esse é o vídeo de hoje. Então, muito obrigado pelo carinho do seis. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham matado a curiosidade do seis. Calma que logo eu faço mais vídeo desse. Que tem várias caixas para abrir ali ainda, fubá. Mas eu fico muito feliz do carinho do seis. De estar assistindo eu todos os dias. Principalmente quem está assistindo até aqui, viu? Vocês são mais especial ainda. Porque vocês aturam aqui no vídeo junto comigo. Vocês veem até o final, né, fubá? Muito obrigado. Mesmo aqui embaixo tem playlist. Se vocês quiserem assistir. Eu espero que queiram, né, querido? Aqui do lado tem dois vídeos de assistir. Assista os dois. Muito obrigado por me assistir mesmo. E tchau, fubá. Até o próximo vídeo.